A gente teve uma decisão que pode aí definir, mudar bastante os rumos das eleições por aqui na capital paulista, porque já está acertado, né, Chico? A Marta Suplicy vai ser a vice na chapa do Guilherme Boulos aqui em São Paulo. Ela é atualmente secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, do Ricardo Nunes. Ele é candidato também, né, pré-candidato à reeleição aqui em São Paulo, é candidato bolsonarista e ela era secretária dele, provavelmente vai deixar de ser em breve. Inclusive, essa reunião ainda está acontecendo, Chico Sá, como é que está essa história aí? É, ela, eu acho que dentro de alguns minutos ela não é mais ocupante desse cargo. É um cargo relativamente, quase decorativo, né, é ali um balcão diplomático, uma forma de falar com outros prefeitos do mundo, mas é, não é, primeiro que não é um cargo à altura do currículo político da Marta, né? Ela tem capacidade, tem história para estar disputando e estar no outro jogo, no jogo maior. E foi isso que o Lula percebeu, mais uma vez, o presidente Lula. Teve uma conversa com ela agora no também simbólico dia 8, o Dia da Democracia, né? E fechou, bateu o martelo. Ela está com o Ricardo Nunes ali, é só para, digamos, dar uma satisfação, dar aquele abraço final. Dizem que ele ficou muito bravo com a história, mas não tem o que fazer. Primeiro que a Marta não quer sair numa foto, nem que seja uma selfie mal tirada ali, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve desembarcar na candidatura deste senhor, do Ricardo Nunes. Então, a Marta não tinha mais o que fazer na prefeitura. aceita esse chamado de Lula para voltar para o PT. E, Caio Tridão, isso não é uma volta simples, né? Porque vocês lembram, né? Chico, Gabi, a Marta, ela caiu um pouco ali no canto da sereia da Lava Jato e ela acabou até apoiando o impeachment da Dilma. Então, não é, digamos, uma volta assim tão pacífica, tão harmônica. O Chico... Mas, é... Oi, querida. A gente tem, inclusive, esse vídeo aqui, você falou, né? Lembrou, muito importante. A Marta apoiou o impeachment. Vamos ver o que ela disse lá em 2016? Vamos assistir o vídeo. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras e todos que estão nos assistindo. Os debates realizados ao longo dos trabalhos da Comissão Especial de Impeachment e o processo de discussão nesse plenário e o relatório muito cuidadoso, excelente, do senador Anastasia, confirmaram a minha convicção quanto à admissibilidade da denúncia que recai sobre a presidente da República. Não é à toa, né, Chico, que ela incomoda muita gente no PT e ela, inclusive, não mudou de opinião porque ela deu uma entrevista para a Folha de São Paulo no ano passado, vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela, porque ela disse o seguinte, eu votei pelo impeachment e achei que era coerente com o que eu achava que era o certo naquele momento. Não achei que foi golpe de jeito nenhum, passou por todos os canais legais, foi absolutamente dentro da Constituição, foi o que disse a Marta Suplicy numa entrevista em janeiro de 2023. Ou seja, faz só um ano, né, que ela deu essa declaração. Exatamente, não, dentro do PT ainda tem, vamos ter um longo debate, né, até porque o partido queria emplacar outros candidatos a vice, porque essa vaga é do PT, vamos lembrar que houve um acordo entre o Lula e o Boulos, entre o Lula e a direção do PSOL, para que o Boulos fosse cabeça da chapa e o PT tem o direito, por acordo, firmado, de um acordo de indicar o vice. E tem outros candidatos, né, tem outros candidatos que poderiam ser vice do Boulos. Então, é uma área, é um assunto que tem algum conflito, não vai ser assim, de uma hora para outra que o partido inteiro vai aceitar. Mas a gente tem que lembrar que é uma indicação, é um acordo fechado pelo Lula, que é o que acaba prevalecendo no partido. Ele tem a mesma lógica que sabe que a Marta tomou essa posição, ele ficou chateado à época com essa posição, mas ele tem a mesma posição pragmática que o levou a escolher Geraldo do Alckmin para a vice dele próprio. Sabe? Então, estar na tese do Epístolo da Dilma naquela época, a essa altura não é mais um obstáculo político para o Lula. Ele passou por cima disso, pensando maior no entendimento dele, porque o que interessa é ganhar a maior prefeitura, a prefeitura da cidade, do maior orçamento do Brasil. É voltar a governar essa megalópole chamada São Paulo. Então, a lógica da cabeça do Lula é essa, mas óbvio, vai enfrentar as intrigas internas. Tem muita gente que está ressentido até agora. E tem gente que não faz política com o fígado, que acha que política é isso, é uma temporada você pode tomar uma decisão, você pode fazer uma revisão ou mudar de lado, entende a política como algo mutável. Mas o debate está instalado, o debate está quente. A chapa está quente, né, Chico? A chapa esquentou.